Oi, pessoal! Tudo bem? Eu sou a Jenny e hoje a gente vai ler um livro. Esse aqui se chama Ônibus. Vamos ver? Olha, parece que alguém vai pegar um ônibus. Tchau, mãe! Está bem, está bem. Vou ser boazinha. A menininha está falando. É a primeira vez que eu pego o ônibus sozinha. Mamãe me preparou uma cesta e deu uma blusa para eu trazer. Olha que é a cesta. Mas não vou ficar com frio. Eu nunca tenho frio. Preciso contar quantas paradas o ônibus fará. Assim, vou saber onde descer. Olha ela de ônibus sozinha. Ah, que flores bonitas! Muito obrigada, senhora. Olha, ela ganhou uma florzinha. Olha, estamos atravessando a floresta. Olha aqui na janela do ônibus a floresta passando. Olha quanta floresta! O que tem aqui? Ah, são mais bichinhos esperando o ônibus. Olha, eu acho que é uma família. Será que eles vão subir no ônibus? Este lobinho parece simpático. Olha o lobinho. Ele acabou de subir no ônibus. Ainda bem que mamãe me deu dois biscoitos. Olha, ela dividiu com um lobinho. Estes são os melhores, feitos com manteiga. Hum, deve ser uma delícia. E o ônibus continua indo pela floresta. Mas espera, ele vai entrar no túnel? Vamos ver. Ah, ficou tudo escuro, olha. Oh, oh, eu não consigo enxergar mais nada. Quem apagou a luz? Tudo escuro. Ah, ufa, ficou claro de novo. Ops, o que eu estou fazendo aqui desse lado? Onde foi parar o meu biscoito? Ah, ela foi parar aqui. Cadê o biscoito? Vamos ver. Alguma coisa está estranha. Eita. Olha só. Ufa, no claro tudo fica melhor. Tchau, lobinho. Não se esqueça. Eu moro na casa ao lado da estrada. Depois da árvore com flores vermelhas. Tchau, lobinho. Hum, o que tem dentro dessa caixa é enorme. Cuidado, é um ladrão. Será que é isso o ladrão? Vamos ver. Não é legal roubar os outros. Todo mundo sabe disso. É verdade. Vai embora. Fora. Seu chato. Vai embora. Que pena que eu não tenho mais biscoitos. Quantas paradas já passaram até agora. Nossa, me distraí. E esqueci de contar. E agora como ela vai saber a hora de descer? Mas eu reconheço as casas. Agora já não estou mais longe. Hum, ela conseguiu reconhecer. Vamos ver. Poxa, aquele ali dorme o tempo todo. Toda hora dormindo. O próximo ponto é o meu. Não posso esquecer nada aqui. Nem minha cesta, nem minha blusa. Não vamos deixar ele esquecer. Ai, o preguiça ainda está dormindo. E ela já levantou e pegou a cesta. Ela já vai descer. Vovó, vovó, cheguei. Ela desceu do ônibus. E olha quem está esperando ela. A vovó. Ai, que fofo. E... Olha, ela e a vovó. Eu tenho tanta coisa para te contar, vovó. E fim. O que vocês acharam da história do ônibus? Eu gostei muito. É a minha preferida. E você, gostou? Se você gostou, já deixa o like. Não se esquece de se inscrever no canal, porque aqui vai ter muitos livros e muitas histórias legais. Tá bom? Te vejo na próxima. Tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.